Essa tá estourada, tocando em barulho poçete Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Não quero flash, não quero foto, tá barro braço, endurance a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dívida costela Não quero flash, não quero foto, tá barro braço, endurance a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dívida costela O molecão tá tudo crazy, fazendo o passinho do Romano Não quero flash, não quero foto, pra roubar a cendureza canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Essa tá estourada, tocando em barulho bocete Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Não quero flash, não quero foto, pra roubar a cendureza canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Não quero flash, não quero foto, pra roubar a cendureza canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do romano, fique velhinho com dor na costela Faz o passinho do romano, fique velhinho com dor na costela O molecão tá tudo crazy, fazendo o passinho do romano Não quero flash, não quero foto Travo a rouba, a sondureza, a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Vida dada, vida dada, ei, ei